Antes dos 14 anos, você já tinha tido algum encontro com Deus antes de receber esse chamado? Ou foi aquele de repente de Deus que a gente fala, né? Foi, foi com 14 anos. Eu sempre conto o meu testemunho, Karina, e assim, a gente tem milhares de horas de live, então às vezes as pessoas falam assim, nossa, pastor, eu quase não escuto a senhora falando da sua história. É porque eu estou sempre tão sedenta de falar da palavra, de mostrar para as pessoas esse Deus tão maravilhoso, que às vezes eu até esqueço de falar um pouco da minha experiência. Mas a minha mãe teve uma gravidez que foi extremamente terrível. Ela teve uma gravidez super conturbada e eu nasci de sete meses, pesando um quilo, e ela falou que eu cabia numa caixinha de sapato, que uma caixinha de sapato podia ser meu berço, de tão pequenininha que eu era. E o médico falou, não vai sobreviver, mãe. Um bebê prematuro, tem todas as complicações e eu ainda não queria me alimentar. Eu não tinha pegado no peito e a minha mãe falou assim, eu não sei mais o que fazer. E o médico falou, você vai ser liberada, você vai para casa, só que o seu bebê fica, fica internado. E a minha mãe sempre conta que ela fez uma oração, apesar de não ser cristã, apesar de não ter religião nenhuma, ela lembra que ela se ajoelhou e ela falou, eu vou levar meu bebê para casa e ela vai sair daqui. E faltando meia hora para ela ser liberada, meia hora para ela ir embora, eu peguei no peito, comecei a me alimentar e o médico falou assim, eu não entendo como o seu bebê sobreviveu. Então eu sempre conto que o diabo viu já no mundo espiritual o propósito que Deus tinha na minha vida, o plano que Deus tinha na minha vida. Porque a minha promessa é Jeremias, o Senhor fala para Jeremias, eu estou levantando você como profeta às nações, eu estou levantando você para você pregar o evangelho às nações. Então Satanás já via no mundo espiritual essa força que Deus tinha me levantado para ser. Então ele já queria encerrar a minha vida no ventre, ele já queria encerrar a minha história ali. Só que quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, não importa o que Satanás faça, não importa os levantes do diabo, não importa tudo o que ele tente, nem as pessoas que ele usa para tentar tirar, arrancar aquele propósito da vida da pessoa, não vai morrer, não vai acabar. Então eu sempre soube que Deus tinha algo comigo, desde criança, pequenininha, dentro da minha casa ninguém era cristão, mas eu sempre soube dentro de mim que Deus tinha algo comigo. E com 14 anos ele se revelou a mim. Como foi? O que aconteceu com 14 anos? Com 14 anos, eu sempre conto essa experiência, eu sempre falo, eu não sou uma pessoa que eu falo e que eu prego que Deus vai falar através de sonhos, porque eu falo, abre a sua Bíblia que Deus está lá, Deus está ali na sua Bíblia para falar com você. Mas eu lembro que eu tive um sonho, e nesse sonho o pastor falava assim, quem quer aceitar Jesus e fazer a obra, e pregar o Evangelho? E eu ficava quietinha na minha cadeira. Eu não, eu não sou. E no sonho o pastor descia do altar, chegava até mim e falava... Você nunca tinha ido? Não tinha ido, nunca tinha ido. Muito nada. E o pastor descia do altar e ele olhava para mim e falava, não é o homem que está te falando, é Deus quem está te falando. Naquilo eu acordei, mas não tem muita importância, afinal, um sonho normal. Naquele dia me convidaram para ir em uma igreja, eu e a minha mãe. Quando eu cheguei na igreja, eu sentei na mesma direção do sonho que o pastor estava. Aí eu já falei, opa, tem alguma coisa estranha aqui. O pastor subiu. A primeira coisa que o pastor fala, Eu quero aqui hoje, quem vai aceitar Jesus e quem quer fazer a obra, quem quer pregar o Evangelho, exatamente como Deus tinha falado comigo. Naquela hora o Espírito Santo tomou conta da minha vida, naquela hora eu já comecei a falar em línguas, eu já comecei a tremer, eu já comecei a chorar, minha mãe do lado sem entender absolutamente nada. E eu já levantei, já fui, eis-me aqui, Senhor, na minha vida. E eu estou aqui, Senhor, e desde aquele dia nunca mais parei, nunca mais desisti do meu chamado, nunca mais falei, Senhor, eu acho que isso não é para mim, porque eu tenho certeza, desde aquele dia, para que Ele me chamou, para que propósito Ele me chamou. Então eu sei por que eu estou viva e por que eu estou aqui. Você já tinha essa ideia mesmo, tão novinha, aos 14 anos, do que estaria por vir? Eu não sabia o que tinha por vir, Karina. Porque às vezes a gente fala, vamos entregar, mas a hora que começa a luta, daí é onde muitos desistem, é onde muitos falam, ah, eu não estou preparado, ah, eu quero, mas não estou preparado, deixa eu ficar aqui no meu canto. No cantinho. Eu vejo tantas pessoas com tantas promessas, e pessoas cristãs que falam, olha, eu tenho promessa, desde que eu nasci, desde que não sei o quê, e pessoas que às vezes não avançam na fé, não avançam no ministério, porque elas têm medo, elas parecem que esquecem que Deus vai capacitar, que a gente não chega pronto, a gente não chega capacitado. Eu mesmo, quando eu comecei, eu tinha tanto medo de falar, até hoje eu me sinto pequena, diante de tantas pessoas que eu recebo, e que eu conheço, de ministérios, e de profetas, eu falo, uau, será que um dia eu vou ser assim? Daí o Senhor me fala, você não precisa querer ser assim, você sendo você, o seu chamado, do seu jeito, é com a tua essência que você vai alcançar as pessoas. E daí eu passei a entender, isso me tirou o medo, me tirou o medo, porque eu me comparava. Então, não sei, você tinha isso, você, no seu início, você sabe, como eu vou fazer, o que eu vou fazer, via um, via outro, nossa, eu não sou capaz. Todos nós temos, todos nós, Karina. E teve uma época da minha vida, em que eu fazia essa mesma pergunta, eu falava assim, Senhor, o Senhor me escolheu, o Senhor tem certeza, eu ficava igual a Moisés, o Senhor tem certeza, porque a minha essência, é de uma pessoa introvertida, é de uma pessoa mais reservada, é de uma pessoa mais quietinha, mas quando o Senhor me chamou, Ele falou assim, eu sou prioridade na tua vida, e o meu propósito é prioridade na tua vida, então você repreende a timidez, você repreende essa introversão, e você faz aquilo que eu te chamo para fazer. Então, eu falava assim, Senhor, mas eu não sou capaz, eu não vou conseguir. E Deus falava, você vai conseguir, porque eu te capacitei, eu te escolhi. Em cada luta que você passar, cada guerra que você passar, sou eu quem vou te sustentar, sou eu quem vou estar contigo. E nas minhas primeiras lutas, eu não sabia o que estava por vir, eu sabia que Deus tinha me escolhido, eu sabia o que Ele queria de mim, que era pregar o Evangelho, e falar de Jesus, e mostrar Jesus através de todas as formas. E como você entendeu que era isso que Ele queria logo a princípio? Porque muitas mulheres, homens se perguntam, agora eu me entrego, eu não sei qual é o meu chamado, se é para falar do Evangelho, se é para isso, se é de sonho, se é não sei o que, como que você foi entendendo qual era o teu chamado? Eu sempre falo isso nas minhas pregações, primeiro de tudo, antes de você falar assim, o que eu tenho que fazer específico, Aline? Eu falo, seja servo, sirva em tudo que for útil. Ore, 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 revela o Senhor, que Ele começa a revelar. Em tudo que for, porque assim, às vezes a pessoa fica tão focada em uma coisa, será que é para eu pregar? Será que é para eu cantar? Será que é para eu profetizar? E eu sempre falo, seja necessário, onde tiver uma necessidade, faça. Tem uma pessoa ali, prega para ela, tem uma pessoa precisando de uma mão estendida aqui, estende a mão para ela, tem alguém precisando de um prato de comida, dê um prato de comida para a pessoa, se faça útil no reino de Deus, e Deus vai te revelando aquilo que Ele tem para você. E não ter vergonha de ser servo, não ter vergonha de falar, porque eu senti muito isso, sabe, de Deus ir mostrando, porque eu estava disposta a enfrentar as diversidades, quem estava indo contra, então, eu não sabia o que estava por vir, e até hoje não sei muita coisa que vai ser revelada ainda, mas a gente está disposta e aceitar, Ele vai mostrando aqui, às vezes Ele fala, vai até ali, você vai até ali, não sabe o que tem ali, ali vai aparecer alguém que vai falar de não sei o que, e a coisa vai fluindo. E Ele vai direcionando e conectando tudo, é isso que você falou, as pessoas ficam tão focadas, eu quero, preciso, vou orar até ter uma revelação, muitas vezes Ele fala, vai até ali pegar uma água, e naquela água, alguém, a pessoa que vai te servir, vai te dar um sinal, é muito lindo o jeito que Deus trabalha, E a obra de Deus, ela é exatamente, é ampla dessa forma, a gente não precisa se apegar a uma coisa, a gente não precisa fazer uma coisa, quando Deus me chamou, eu comecei no louvor, eu comecei na limpeza, eu comecei a abrir cultos, eu fazia cultos quando o pastor não estava, eu ficava na cantina, eu ficava na escolinha, aonde tinha uma necessidade, eu estou aqui, aonde precisava de uma coisa, eu estou aqui, e aos poucos, fazendo a obra do Senhor, dessa maneira, sedenta de fazer a obra de Deus, Deus ia me mostrando, prega para aquela pessoa, fala de mim para aquela pessoa, abre a Bíblia aqui agora, fecha a Bíblia aqui, ouve aquele louvor, você pega uma mensagem, não é? É, e Deus Ele vai conectando, como se fossem pecinhas de quebra-cabeça, que Ele vai colocando aos poucos, porque a gente não tem estrutura, para ver o quadro todo ainda, então Ele vai nos mostrando, pecinha por pecinha, para que a gente possa entender, e eu não entendia, o que estava por vir, e eu falava assim, Senhor, será que eu vou ter capacidade? Então, nas minhas primeiras lutas, eu falava assim, Deus, eu quero que o Senhor me livre das lutas, eu não quero passar por isso, eu não quero enfrentar isso, e o Senhor falou uma vez, eu estava orando, e eu lembro que eu estava escutando um louvor, e eu falava assim, Senhor, me livra das lutas, me livra dessa luta, eu não quero passar por isso, e o Senhor falava, se você não passar por esse deserto, você não chega em Canaã, você tem que enfrentar o seu deserto, então tem momentos da nossa vida, que a gente não tem que pedir para Deus nos livrar da luta, a gente tem que pedir para Deus força, para a gente passar pelo deserto, e chegar do outro lado, então, eu precisei compreender que Deus não queria uma flor delicada, eu queria ser uma flor delicada, numa estufa, e que Deus me protegesse de tudo, e colocasse uma redoma ao meu redor, e me guardasse de tudo, mas não, Deus falou para mim, uma flor delicada, não tem uma cidade construída sobre ela, uma cidade construída, a gente constrói em cima de uma rocha, eu quero fazer você uma rocha, eu quero fazer você essa pedra inabalável, do Salmo 125, os que confiam no Senhor, são como os montes de cião, que não se abalam, então, nesse dia, eu comecei a compreender, que eu não podia ser aquela pessoa delicada, a minha versão mais forte, precisava nascer, essa versão que ia suportar as guerras, precisava nascer, só que para ela nascer, eu precisei enfrentar muita luta, muita humilhação, muita guerra, muita decepção, muita frustração, e todas as vezes que eu passava, eu falava, Senhor, eu acho que eu não vou suportar, eu acho que eu não vou aguentar, e Deus falava, você vai, porque você é a rocha do Salmo 125, você é inabalável, então, todas as vezes em que eu achava que eu não ia aguentar, que eu não ia suportar, eu falava assim, eu sou inabalável, eu sou como a rocha do Salmo 125, e é por isso que Deus, Ele vem construindo, cada andar desse prédio, que eu creio que será muito alto, em nome do Senhor Jesus, porque a base, a estrutura foi muito bem edificada. Amém.